Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No passo a passo de hoje, eu vou mostrar como fazer um saquinho de tecido com o formato de morango. O saquinho está aqui dentro. Ao abrir, puxa o saco e o saco fica assim. É um saquinho muito prático e útil até para poder andar na sua carteira, para ir às compras, à padaria e é muito fácil de fazer. Se gostar, carregue e goste. E se não está inscrito, convido a inscrever e partilhar com os amigos que ajudam a crescer o canal. Um tecido para o saquinho com a medida de 40 cm por 40 cm de altura. São dois. Este também tem a mesma medida, 40 cm por 40 cm de altura. Para as alças, o mesmo tecido igual ao do saco com a medida de 70 cm por 10 cm de altura. O outro também 70 cm por 10 cm de altura. Um tecido para o moranguinho com a medida de 22 cm por 22 cm de altura. Duas tirinhas para ficar por cima do moranguinho com a medida de 22 cm por 7 cm de altura. Este também, 22 cm por 7 cm de altura. Fio, fio, a vossa escolha, como também pode ser fita de cetim. Meu fio é este, fio cetinado. E tem 70 cm cada um. Alfinetes, fita métrica ou régua, tesoura, ferro de engomar e máquina de costura. Vou então começar pelas alças. Com o ferro de engomar, a esta fita, o que eu já fiz a esta para poder adiantar. Vou dobrar a meio, por todo, abro e as laterais vão para o meio, onde tem o vinco, vinco com o ferro, novamente dobrar a meio e vinco novamente com o ferro. Eu vou fazer a esta tira, o que eu fiz a esta. É como se fosse uma fita de viés. Já vinquei as duas. Portanto, dobrei a meio, vinquei, abri, uma lateral para o meio, outra lateral também para o meio, e dobro novamente. Fiz isto por toda a fita. De seguida, vou à máquina de costura, e vou fazer duas costuras, uma de cada lado, por todo, rematando início e fim. E nesta alça, vou fazer exatamente igual. Uma costura de cada lado. Já cozi as duas tiras. Vou reservar o tecido do morango, 22 por 22, dobrar a meio em triângulo, e vincar com o ferro. E agora, vou cortar a meio, pelo vinco. Tenho agora aqui, dois triângulos. Vou reservar novamente, e estas tirinhas, dobrar a meio, e vincar com o ferro. Vou fazer igual a esta. Vou abrir, as duas. Nesta ponta, e nesta, vou dobrar, meio centímetro, e mais meio centímetro, e vincar com o ferro. Vou dobrar novamente deste lado, meio centímetro, e mais meio centímetro. Dobrei novamente a meio, para ficar a marcação do vinco. Dobrei meio centímetro, e mais meio centímetro. Vinquei. Deste lado, fiz exatamente igual. Agora, vou fazer igual, a outra tira. Estão as duas vincadas, e agora convém ver, se estão as duas, do mesmo tamanho. Está certo? Vou à máquina de costura, e vou cozer aqui, uma costurinha, nesta aqui também, nesta, e nesta aqui. Rematando o início e fim. Quatro dobras, fiz a costurinha, agora vou ver o meio, das tirinhas, dobrando a meio, e na parte de cima, que está aberta, dou só aqui, um pequenino golpezinho, só mesmo um bocadinho, assim. E vou fazer igual, também a este. estes triângulos, vou dobrar a meio, e também fazer, um pequeno golpe, aqui na parte de cima. Uma tira verde, em cima de um triângulo, esta marcação, em cima desta marcação. assim. Vou alfinetar. Vou alfinetar, deste lado, e do outro. Vou fazer igual, a este aqui também. Uma cação, do meio, com este aqui também, do meio, um por cima, do outro. E também, vou alfinetar. Ficando assim. Vou à máquina de costura, e vou cozer aqui, na parte de cima, rematando, início e fim, e este aqui também. Já estão os dois, cozidos. E esta tirinha verde, eu vou levantá-la, para cima, e ao levantar, agora, vou virar para trás, vai fazer aqui, uma dobrinha. e vou vincar com a unha, ou com o ferro de engomar. Deste lado, vai acontecer igual. E este aqui, vou fazer exatamente igual. Eu vou vincar com o ferro. Já fiz a dobrinha, vinquei com o ferro. tecido do saquinho, vocês colocam o tecido certinho, um com o outro, direito na parte de cima, e o direito na parte de baixo, esta parte de moranguinho. Eu vou colocar um por cima, neste cantinho aqui, ficando bico com bico, ajustando aqui também, à lateral, e a esta aqui também. Mas só no tecido de cima. E vou alfinetar. Esta parte aqui, este bico, vai sair para fora, não se preocupem, que é mesmo assim. Eu vou alfinetar também, aqui a parte de cima. Aqui a palinha. Eu vou vir ao tecido. Moranguinhos, na parte de cima, ficando também direito, para a parte de fora. E agora, na parte de baixo, vou então colocar, o outro moranguinho. A parte de baixo, eu tenho direito para fora, e eu vou colocar o direito do moranguinho, também para fora. Portanto, vou colocá-lo também, aqui, viquinho com viquinho, e vai ficar assim. Um moranguinho por cima, outro moranguinho por baixo. Vai formar mesmo, só um. Vico com vico. Vou alfinetar. Vai ficar, assim. Nas quatro pontas, vai sobrar, estas, estas sobrinhas, não se preocupem. Mais tarde, vai ser cortado. Agora, vou à máquina de costura, e vou costurar, aqui nesta parte, de cima do vermelho, aqui na beirinha, rematando início e fim. Separadamente, vou cozer na máquina, também, aqui, uma costurinha, rematando início e fim. De seguida, depois podem fazer, também, uma costura de segurança, aqui, mesmo na beirinha, para poder prender, o moranguinho, ao tecido do saco. Eu vou cozer, já cozi, aqui na beirinha, esta parte, está solta, e cozi, também, aqui na parte de baixo, também, na beirinha, um e outro. Agora, vou colocar, novamente, o tecido, o direito, para a parte de baixo, e o direito, para a parte de cima. O moranguinho, está na parte de cima, o moranguinho, na parte de baixo. E vou juntar, ficando certinho, finetar, nesta lateral, aqui na parte de baixo, e nesta lateral. Já alfinetei, não alfinetei, a parte de cima, para colocar, as alcinhas, e vamos precisar, também, do ferro de engomar. Vamos medir, um centímetro, e depois, mais dois centímetros. Com a caneta de tecido, vou marcar, para ficar certinho, portanto, um centímetro. Agora, vou dobrar, para dentro, e com a ajuda do ferro, vou vincar, um centímetro. Agora, são dois centímetros, vou dobrar, e vincar, com o ferro. Vou já, colocar aqui, as alcinhas, vou medir, da lateral, para dentro, 12 centímetros. E marcar, com o alfinete. Deste lado, vou fazer igual, da lateral, para o meio, 12 centímetros. marco, marco também, com o alfinete. A alcinha, eu vou colocar, dentro desta dobrinha, encostadinho, o alfinete, que é a marcação, dos 12. Portanto, vou colocar aqui dentro, encostar, à parte de cima, e aqui, é o alfinete, que é a marcação, dos 12. Vou alfinetar, agora, vou colocar, do outro lado, tendo cuidado, de ficar direito, e não torto, esta pontinha, vou colocar aqui, por dentro, encostada, na parte de cima, e encostada, também, ao alfinete. E também, alfinetar. Agora, já posso tirar, o alfinete, da marcação. Agora, vou virar, o saquinho, para fazer igual, ao outro lado. Vou medir, um centímetro, dobrar, e vincar, com a ajuda, do ferro, medir, novamente, dois centímetros, dobrar, e vincar, com o ferro. Agora, vou medir, 12 centímetros, de uma lateral, para dentro, e da outra, também, para dentro, 12 centímetros. Marco, um alfinete, vou colocar, também, agora, outra tirinha, medo, por dentro, da dobrinha, encostadinha, a parte de cima, e encostada, também, ao alfinete. Tenho, um cuidado, para a tira, ficar direita, e não torta, vou meter, dentro, da dobrinha, encostada, a parte de cima, e também, um alfinete. Agora, vou à máquina, de costura, e vou cozer, aqui, na parte de baixo, rematando, início e fim, não é a parte de cima, só, a parte de baixo, e deste lado, vou fazer, exatamente, igual, cozer, na parte de baixo, rematando, início e fim. Já, cozi, os dois, portanto, está, para baixo, fala, para cima, não demasiado, para não, puxar, o tecido, vou alfinetar, para o outro, também, vou fazer, igual, e também, estas duas. Vou, à máquina, de costura, vou iniciar, aqui, a costura, rematando, continuo, passo, por cima, da alcinha, para poder, reforçar, continuo, passo, pela alcinha, também, e termino, aqui, rematando, vou fazer, também, deste lado, vou iniciar, aqui, a costura, passo, por cima, da alça, continuo, passo, também, por cima, da alça, e termino, aqui, rematando, início e fim, eu vou cozer, a alça, cozi, vou, agora, continuar, a alfinetar, a parte de cima, para poder, fechar o saquinho, a parte de baixo, já estava, alfinetada, vou acertar, também, aqui, as alcinhas, já alfinetei, a parte de cima, que faltava, como vocês, podem ver, as alças, estão certinhas, vou, novamente, à máquina, de costura, e vou, costurar, iniciando, aqui, rematando, continuo, a parte, de baixo, também, e termino, aqui, deste lado, na parte, de cima, rematando, início e fim, e cozer, na beirinha, porque, vamos fazer, costura, francesa, já cozi, na beirinha, como vocês, veem, agora, vamos cortar, os excessos, no caso, de ter, aqui, algumas linhas, como é o caso, do meu, e também, cortar, estes, biquinhos, que ficaram, vou virar, para o lado, do avesso, e agora, vou, também, passar, a ferro, agora, vou, novamente, à máquina, de costura, e vou, cozer, nesta lateral, na parte, de baixo, e nesta lateral, também, rematando, início e fim, e com a largura, do calcador, de máquina, ao fazer, agora, esta segunda, costura, vocês, vão tapar, a primeira, costura, já fiz, a segunda, costura, e agora, vou virar, para o lado, direito, e o saquinho, está quase pronto, só falta o fio, agora, vou passar, novamente, a ferro, para poder, ficar mais bonito, como vocês, podem ver, a segunda, costura, que nós, fizemos, vai tapar, a primeira, costura, que foi feita, do lado direito, agora, para finalizar, só falta, o fio, 70 cm, cada um, como eu, tinha dito, com um alfinete, bebê, ou um passa-fitas, vou enfiar, num lado, saio, e vou, passar, para a parte, de trás, e enfiar, também, aqui, sair, e vai ficar, aqui, os dois fios, que eu, vou dar, aqui, um nó, vou abrir, para ficar, bem preso, e este fio, tem tendência, a esfriapar, como a fita, de setinha, então, eu vou queimar, aqui, as pontinhas, agora, vou enfiar, o outro, do lado contrário, ou seja, eu, iniciei, aqui, agora, vou iniciar, deste lado, vou virar, para a parte, de trás, e vou, também, enfiar, aqui, está, aqui, as duas pontinhas, vou, também, dar, um nó, também, queimar, as pontinhas, está, aqui, de um lado, um nó, do outro lado, também, e, agora, se puxar, vai formar, um moranguinho, e, agora, é só, colocar, o saquinho, dentro, do moranguinho, não tem, a maneira, de dobrar, é, colocar, como vocês, quiserem, eu, abro, o moranguinho, o saquinho, para dentro, e, depois, é só, puxar, um, para cada lado, e, fica, assim, o moranguinho, eu, tenho, este, que, eu, também, tenho, um vídeo, por baixo, deste vídeo, vou deixar, ficar, um link, que, é, um saquinho, com carteirinha, que, ao abrir, muito prático, para poder andar, também, na carteira, espero, tenham, gostado, e, se, gostou, não se esqueça, de clicar, em gostei, que, ajuda, a crescer o canal, muito, mas, muito, obrigada, por ter, assistido, espero, por si, no próximo vídeo, e, até breve, beijinhos, adeus, rs,